E essa eu quero oferecer a minha amiga Vanessa Beatriz A rocha bem gostosa Vem comigo, vem Eu vou, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois eu ia agar Sim, depois Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar E hoje a noite vai ser nossa Me leve para dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve para dançar, me chame pra namorar Sirei o teu amor eternamente Me leve para dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve para dançar, me chame pra namorar Sirei o teu amor eternamente Aqui na próxima, meu parceiro Gerson Mundral Renilde Almeida Minha amiga José Luiz Santos Tamo junto Secretão, coleguinho O parceiro Festa Produções Tamo junto Olá, meu parceiro Gerson Mundral Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois eu ia agar Sim, depois Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Que hoje a noite vai ser nossa Me leve para dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve para dançar, me chame pra namorar Sirei o teu amor eternamente Me leve para dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve para dançar, me chame pra namorar Sirei o teu amor eternamente Aqui na próxima, meu parceiro Gerson Mundral Tamo junto Silvio Cedeza e meu parceiro Alex Tamo junto Valeu, gente Quem gostou vai compartilhando aí, viu